No vídeo de hoje vamos conhecer o Dr. Pimenta, como é conhecido o Alex, o empreendedor do sítio Bela Vista, localizado na comunidade da Vila Quiera, às margens do rio Caeté, em Bragança, no nordeste paraense. O Dr. Pimenta, ou melhor, o Alex, viu uma oportunidade nesse importante condimento utilizado no mundo inteiro e criou uns molhos com características bem próprias, misturando aromas e sabores das frutas amazônicas. E é isso que vamos apresentar para vocês. Vem comigo! Eu me chamo Odete Freitas, seja bem-vindo ao canal Pela Amazônia. Então vamos conhecer o Alex, ou o Dr. Pimenta, como é conhecido na região. Mas antes peço que não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos aqui com o Alex, o Dr. Pimenta, conhecido aqui na Vila Quiera, em Bragança. Ele faz molhos de pimenta, tem produção de pimenta e ele vai apresentar aqui o seu produto. Os nossos molhos de pimenta, eles são totalmente dentro de um processo de produção artesanal, utilizando também da agricultura familiar para adquirir as pimentas. Nós temos vários tipos de molho, desenvolvi vários textos de molho, texturas diferentes, sabores diferentes. E o que mais interessante é saber que nós estamos à margem do Rio Caeté, onde nasceu a cidade de Bragança, e é recheado de valores culturais e históricos, esse lugar. Qual é esta que você está segurando aí, Alex? Nós vamos apresentar uma das primeiras pimentas aqui, as tradicionais, evidentemente. Essa aqui é a de tucupi, é uma pimenta saborosa. Não podia faltar, né? Não podia faltar. É uma pimenta saborosíssima. E quero que você, Odete, também possa sentir o aroma da pimenta. Detalhe, gente, pimenta, pimenta sempre é uma erva, então ervas devem ser maceradas. Para você colocar um orégano em cima de uma pizza, se você joga o orégano, ele vai apresentar determinadas propriedades. Mas se você macera o orégano, ele vai suavizar, ele vai dar aroma à pizza. É a mesma coisa a pimenta, pimenta é erva. Ai, gente, a gente já pensa logo num peixe, assim, né? Cheiro bom. A diferença, a diferença, numa pimenta que está na inércia, numa pimenta que foi macerada. Não vou macerar, vou só fazer ela sentir o aroma. Agora, olha a diferença, Odete. Nossa, muito cheiroso. Nossa, essa aí é forte, hein? É diferente? Ela é forte essa, é bem mais forte. Ela é uma pimenta de limão. Uma outra situação que eu quero mostrar para vocês. Quando vocês forem comprar pimenta que não seja doutor Pimenta, aprendam isso comigo. A pimenta precisa conter essa crosta embaixo. Ou seja, significa que a pimenta não tem água. O que faz estragar a pimenta e a água. Essa é a nossa pimenta, também uma pimenta tradicional nossa de tucupi, tá? E o que é que tu tens de tempero aí dentro dela? Os temperos são jambu, chicória, favaca. Tem isso numa coisa regional. Chicória, favaca, coisas bem nossas mesmo aqui da região amazônica. Quem não conhece aí, isso aqui é tucupi também, né? Que tem, que é o caldo da mandioca. Então é muito utilizado aqui na região amazônica. Esses molhos tradicionais de tucupi com a pimenta aqui. Muito utilizado nas iguarias com peixe. Como eu implementei outros sabores ao mercado, eu tenho duas frutas regionais nossas. Que é especificamente de Bragança. Uma delas que eu vou citar agora, que é o caju açú. Pimenta de caju açú. Pimenta com caju açú. Com caju açú. A gente sente o caju. Sente o caju. O detalhe dessas pimentas é que elas não são umas pimentas ardosas. Elas são um agridoce. Além de ser agridoce, ela é muito saborosa. É um dos meus carro-chefes. E essa tá aqui porque eu recebi de um amigo meu uma polpa. Polpa, polpa verdadeira de caju açú. De caju. Vamos preparar. Tchau. 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 depois os banhos no rio Caeté. A gente se desloca para os bancos de areia, que são as croas bragantinas e podemos desfrutar desse paraíso, além de contar com as revoadas de barais às cinco e meia da tarde em frente ao Rancho Bela Vista. Ah, que maravilha! E ainda tem alguma coisa mais aí que não pode faltar, que é a gastronomia oferecida aqui. O que é que tu ofereces aí para os visitantes se deliciarem com as pimentas. Olhem! Tchau! 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 Tchau!